Outros horários de novela, é isso que o telespectador brasileiro está pedindo, é isso que ele merece, é isso que a gente está buscando em todos os momentos. Creme de leite Nestlé, todo mundo tem sempre uma receita gostosa. Você gosta de doce? Gravatinha com brogas, não conhece? Eu tenho uma receita muito boa de chocolate. E pega uma cassarola, garanja, melão, mexica, preta. Pega, deixa cozinhando. E aí o creme é simples. Bate quatro claras. Uma lata de creme de leite Nestlé. Pega o creme de leite Nestlé, joga na panela. Aquele molho branco, um creme de leite Nestlé. Uma lata de creme de leite Nestlé, três horas de geladeira e pronto. Um creme de leite Nestlé, um pouquinho. Creme de leite em cima de tudo, misturado com salada de frutas. Que gostoso, não é? Ué, está divino. Creme de leite Nestlé. Envolva-se nesse universo de listas, cores e formas. Você está conhecendo o Zorbalist. A nova cueca listada da Zorba. Zorba list. Uma conquista íntima masculina. Sabe qual é a maneira mais gostosa e mais eficiente de acabar com a tosse com a bronquite? Xarope, valda, com expectorante total. O xarope, com nome de Bastilha. O sabonete que dura, dura. O sabonete que dura mais. Dura mais. O sabonete que dura, dura, dura mais. Blessancy. A qualidade que dura mais. Blessancy. Ei, Cias. Líquidas são Cias. Descontos de até 50%. Em três vezes sem entrada. Cias como você quer. Cias como você quer. Ei, Cias. Iogurte da Nome Pura Saúde. Apresenta os corpos mais cantados. Olha que corpos mais lindo. Nossa. Teu corpos afina com o meu. Sabia. Teu corpos é um poema. Posso declamar, hein? Corpos. O iogurte diet da Danone afina com você. Sabe o que você ganha na compra de um sorvete melon? Um delicioso bombom. Ou se preferir, na compra de um bombom melon, você leva um delicioso sorvete. Melon. É sorvete. É bombom. Ou vice-versa. I know it's up to you To be with me Together we can change Our destiny Let's draw something new San Remy San Remy San Remy muda sua história. Eu gosto de viver tudo ao mesmo tempo, com segurança. Por isso eu escolhi sempre livre e firme. Assim, ele é igual ao sempre livre que você já conhece. Assim, ele é mais fino e confortável e tão seguro quanto. Das três camadas, a segunda tem células multiabsorventes que distribuem e retém melhor o fluxo. Por isso ele pode ser mais fino e tão seguro. Quando uma mulher decide ser muitas mulheres, o absorvente tem que ser um só. Sempre livre e firme. Ei, Sias! Liquidação Sias, descontos de até 50%. Em três vezes sem entrada. Sias como você quer. Sias como você quer. Ei, Sias! Ei, Sias! Ei, Sias! Ei, Sias! Ei, Sias! Ei, Sias! Ei, Sias!